E digo a você que não se afaste de Deus, de Deus, ainda que esconde de raio, caio sobre ti. Você tem a Cristo que é mais importante, está contigo a todo instante, pra te abençoar, pra te abençoar. Pois só o risco te levanta, só o risco te levanta, que não deixe, me deixe de falar e derrota, Jesus te garante, te abençoar. Pois só o risco te levanta, só o risco te levanta, e deixe de falar e derrota, Jesus te garante, E digo a você que não se afaste de Deus, de Deus, ainda que esconde de raio, caio sobre ti. E você tem a Cristo que é mais importante, está contigo a todo instante, pra te abençoar, pra te abençoar. Pois só o risco te levanta, só o risco te levanta, e deixe de falar, Jesus te garante, te abençoar. Pois só o risco te levanta, só o risco te levanta, e deixe de falar, Jesus te garante, te abençoar. Pois só o risco te levanta, só o risco te levanta, e deixe de falar, Jesus te garante, Harry, caio sobre ti. Pois só o risco te levanta, e deixe de falar, Jesus te garante, e deixe de falar, Jesus te aikais, tu garante, Sim, eu posso vencer, pois Jesus me anjou Sua mão estendou, ele me recebeu Sacra do dia, todas as vozes sombrias Jesus está comigo, comigo Você é tudo, pode, pra ver Ele se encontra lá Ele se encontra lá Ele se encontra lá Ele se encontra lá De todos e na vida você é todo, meu irmão Você é tudo, pode, pra ver Ele se encontra lá Ele se encontra lá Ele se encontra lá Quem faz o mesmo, vai querer Você é tudo, daquilo que eu tenho Se encontra lá Ele se encontra lá Ele se encontra lá Agora que a pessoa é a sua ideia, você é a bruta! Que coisa linda, você é a bruta! Mais uma vez mais, você é a bruta! Você é a bruta! É a bruta! Se você for! Se você for! Se você for! Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe.